Tudo coisa tinha, mano. Ô, era tipo assim, saiu, acabou, mano. Era bizarro, tá ligado? Mas como é que é? Ele é tipo um enroladinho, só que no lugar da massa ele tem um queijo por fora. É tipo um pastelzinho. Sabe aqueles pastelzinhos, triangularzinho? Tipo Rizzoli? Sei. Só que ele tem queijo em volta esturricado. Como assim esturricado? É queimado mesmo? Frito. Frito. Aquele que vai... Quando você come, sabe? Nossa, velho. Ah, não acho que é novidade pra mim, mano. Esse eu também nunca vi não, mané. Cara, mas eu vou te falar que deu... Procura uma foto pra nós aí, Nonô, depois. Eu vou arrumar uma foto. Ah, mas daí vai zoar, né? Ah, mas porque eu quero saber se eu consigo achar. Eu vou ver se eu consigo achar por aqui, porra. Dispositivo apostos. Tem não, mano. Caraca. Eu vou te falar. O câmera aqui não fica legal. Tem, mano. Só se eu tivesse aquela pista estufada, eu tava perfeito. Mano, na moral, eu tenho certeza que eu piquei KID, velho. Eu não sei por que eu venho com essa porra desse boneco aqui. Coloca o check aqui, então. Não, agora eu vou colocar. Mas eu tenho certeza que eu piquei KID, velho. Agora eu buguei muito. Onde é que eu ia botar o outro? Eu não lembro. Eu recordo essa bosta dessa arma dele aqui. Forçar ele em cima? É, eu não sei. Não, eu vou reforçar. Eu vou reforçar só esse aqui, cara. O outro alçapão não consigo não. Agora não rola mais não. Yes. Beleza. O quê? Agora fodeu. Agora eu não vou conseguir sair daqui não, cara. Estão abrindo aqui na torre já. Quer ver eu picar esse maluco? 3, 2, 1. Ai. Entendeu? Quase, foi quase. Tomou. Fih, tem alguém aqui. Estão abrindo aqui, ó. O sapão de, de, de bana. Qual é o sapão? Não sei. Mas eu ouvi. Eu ouvi uma ibana por aqui. Abriu algum sapão. Lá do freezer, eu acho. Freezer? Marcar o freezer. Tá vindo, tá vindo. Desci, fi. O que é isso aqui, Felipe? Não, tá barulho. Ah, mano. Tem freezer, velho. Tem. Tem freezer. Estou descendo então, Felipe. Lá do freezer. Marcar o freezer no nó. Quase me pegaram, velho. Freezer em cima, embaixo. Embaixo já. Acertei o pé dele. Examinhado. Ai, tomei, velho. Da onde? Tomou. Azul. Vem lá da onde? Lá da frente, lá na garagem. Um foi. Tem mais. Corredor, corredor. Na porta do azul. O jogo tá lá. Ah, tá no freezer aqui ainda. Freezer último, Fatih. Passou já. É nóis, moleque. Vambora. Nossa, moleque. Vou te falar que suei, hein, mano. Vou chocar esse bagulho, mano. Olha isso, olha isso. Fiquei no chiozinho. Fiquei até com mais de pulada ali deles que eu tava me mexendo. Foi mal aí, Fatih. Foi boa, time. Foi boa, time. Mano bem. Roubei teu 5k. Não, tá bom, tá bom. Tem uns crocante aqui, mas não é igual o que... Sim, mas agora eu vou de volta. Vai do que, no nome? Eu vou de volta de novo. Vai de volta? Pode ir de volta. Não, não, não. Pode ir. 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 Não tem, velho, a porra da foto do bagulho, mano. Não tem, mano. Só existe aí. Compra um, compra um e eu tiro a foto. Depois coloca pra nós. Proteja as bombas. Não, é num... Não tem mais, né, velho. Olha lá, Ana, Fax. Ué, o lugar que eu trabalhava fechou, porra. Ah, mas aí... Ah, faz em casa então, porra. Ou, meu Fax falou que ele vende ele quando ele trabalhava, se liga. Compre um normal e joga aí um queijo em cima e frita, velho. Só que por fora do enroladinho é um queijo torrado. E aí eles chamam de crocante. Porque esse queijo fica crocantão. Olha, que pecado, né? Ele não tá achando nem foto mais. Nossa, eu fiquei até zonzo aqui agora, de fome. Não tô, mas o que agora? Foda, né? Fui compartilhar o crocante com a Giovanna aqui. Não vou passar essa vontade sozinho, não. Ah, um laser pra eu botar nessa frost e roubar aqui. Não é bom, viu, mano. Eu caí até aqui, já. Caramba, vim pra torre, hein. Torre maior. Nossa, a Valky tá fraquinha mesmo. Esse bração dela não é... Ah, já morri, gás. Tá dentro, gás. Tá dentro. Peguei, peguei, peguei. Mas que filha de uma p***, velho. Nossa, que ódio, mano. Já foi, já foi, já foi. Ela veio na toda na hora que eu apareci, velho. Os maluco tão sem respeito. Porra. Os caras tão sem respeito nenhum, velho. Porra, minha câmera. Tem nem escada já. Ó, animal tem. Pinguinho, pinguinho, animal. Avançou pra direita aí, Felipe. É uma Ashe pra direita. Mais um, é isso. Tem dois aí. Tem dois pra direita. Tá abrindo e você abriu e você vim. Você vim, você vim. Caralho, duas portas são duas também, cara. É dois ali. Abriu de novo, abriu de novo. Você veio da branca? Tá ali, tá na branca. Tá no animal, animal. Porta animal, porta animal tá lá. Tem dois pra direita, mano. Tá lá ainda, tá lá ainda, mirando. Boa. Eu veio um. Tem mais um. Abriu, abriu, abriu. Abriu no ping 4 aí, Hard. Cuidado. Janela, torne. Drone ali dentro. Tá ali, tá ali na direita do animal ainda. Boa, Hard. Ping 4, ping 4, ping 4. Tá na varandinha aqui da passarela. Dá cara aqui, dá cara aqui. Ele tá aí. Só espera, cara. Ele dá cara não. Ele emociona não. Vai ficar deitadinho aqui, ó. Vem, vem em mim. Ele tá lá embaixo. Não, não, emociona aqui. A Frost já emocionou, já. Saiu correndo, já. Fica deitado aqui que você vê. Eu vou dar uma facada nele. Fica aí, fica parado então. Não faz barulho. Será que ele vai me armo? Janela grande, janela grande. Um grande janelão. Tem uma Frost dentro. Se ele pular, ele morre. O Hearthstone, vai lá pra torre maior lá. Pega o cara na janela. Dronou, dronou, nono. Dronou o drone em você. Fica aí, fica aí. Agora ele sabe que ele vai ter em você. Ele vai tentar pular no prefire. Ele vai cair nessa trap, com certeza. Ele vai tentar, ele vai tentar pular mesmo. Tem um Jäger aí te protegendo, então relaxa. Tem um cara assistindo a live, Petit. Não, mas ele não tem dele. Ai, caralho. Pior que vai dar o tempo dele ver. Vamos ver. Só fica com a câmera em mim, pô. Eu tô com a câmera em você, relaxa. Ali. Tá na janela ainda. É isso, isso é demais. Todos os inimigos foram eliminados. Trouxe. Eu pinei ainda, velho. Caralho, é meu eco que tá ali bugado, com a cabeça pendurada ali, no canto? Aham. Acho que é. Meu Deus, eu morri pro teto, mano. Eu morri preso no teto. Eu não entendi nem como você morreu ainda, mano. Ah, a Maru, né, mano. Chegou voando pela janela do Kids ali. O que que veio? É o Granada? A Maru. Ela joga aquele gancho do Homem-Aranha dela. Bumeco do caralho, mano. Dá uma bica nas suas costas. Não, eu tava no drone. Ela entrou e me rasgou, mano. Nem joguei isso. Ah, e aí? Cozinha mesmo. Cozinha, cozinha. Vou fazer aquela lá no banheiro, lá. Cês abrem pra mim lá a ligação? Ali, eu abro, eu abro. Vou de ela de 12 de novo. Ela? Ela de 12. E ele? Ele de eco. Pô, mas pior que a gente for de comida, eu não consigo me concentrar em outra coisa agora, velho. Ah, deixa eu ver se eu acho aqui de novo o Rizzoli. Ah, mas já tô atingindo. Pior que ontem a gente pediu esfirra, então hoje eu vou tentar pegar leve, mais no rango. Ele é um próximo até aqui pra ver se eu acho. A gente não tem essa bosta, velho. Eu não acho, poxa. Vou ter que arrumar um e tirar uma foto pra vocês mesmo. Beleza, o cara fechou a ligação do banheiro. Beleza. Fui eu, guys. Eu não sabia que era pra ficar aberto. Perdão, mano. Caralho, eu não sabia, guys. My bad, my bad mesmo. Não fazia ideia dessa aí. Nossa, aí já era. Já era o frio do banheiro. Só ignorou. Dá pra fazer, mas vai ser um pouco mais arriscado que não. Vai, vai. Manda ver, manda ver. Mano, tem drone no bomb, guys. Tem drone no bomb. Porra, mano. Entreguei isso. Vortei, 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 vortei. Tamo, tamo no meio aqui. Estamos jogando ainda. Repórter aqui no Fax. Rapid, rapidinho. Mais uma, mais uma, mais uma. Ah, achei que tava no menu aqui. Depois parece que tava no menu. A gente tá abrindo aqui, ó. Mano, tem um drone me vendo. Eu não faço ideia de onde. Vou só colocar o drone aqui. Vou meter o drone. Vou meter o drone. Abre a janela. Nossa senhora, que récord absurdo. Meu Deus, eu não sei onde esconde drone nesse mapa, velho. Cuidado, cuidado da janela, janela. Repouso carregadores. Os caras tem intel aqui desse bombear. Eu não sei o que fazer. Socorro, mãe. Tem cara indo por cima. Já me vira aqui. Ai. Estou na minha direita aqui. Deu um time. Beleza. Parabéns. Entendi que eu... Aí você, mas também, você se enfiou num lugar. Você se enfiou num lugar. Os caras tão quebrando aqui mesmo. É, porque eu confio em vocês. Tem em cima, tem em cima, mano. Vamos quebrar a teta. Tem. Não, eu peguei o Buck. Tem drone aqui. Nossa, tão abrindo isso, mas... Tem abrindo em cima. Ah, abrindo, abrindo. Falei pro 3x9. Se ela tem mais. Tem mais. Mas é lá na torre. Mas é lá na torre. Oh, fica na minha câmera corredora aqui. Se eles se levantarem na corredora, eu consigo pegar eles. Aqui, do Bomb? É, o corredor do Bomb aqui do meu lado. Ah, agora já. Ah, entrou, guys. Entrou, entrou. Já avançou a porta ali. Segura aí que eu tô aqui atrás. Entrou no Bomb. O que é essa tua skin do Dock? Ah, da minha arma? Eu lembro que é esse Inverno Sombrio com o bagulho dourado. É... Acho que é... Eu achei isso na outra conta. É uma Pro League. Eu acho que é uma Pro League essa aí, mano. Fui burrão, mano. Eu também. Eu tinha essa aí na outra conta e eu jogava porque é Inverno Sombrio, mano. Agora eu tô reconhecendo que tem uns bagulho douradinho. Não, Inverno Sombrio é só azul. Azul com degradê. Do claro pro escuro. Beleza. Prefere, prefere. Só uma. Ai, ai. Bom, fizemos dois pontos na defesa. Obrigação, guys. Nossa. Tava sendo explotado, mano. Tava sendo explotado, velho. Vamos ver se tem alguma coisa aberta aqui que o meu joguinho ficava grande. Não tem rank 2, velho. Ficaram até aqui. Olha, a gente já joga mais algumas, mais algumas. Não tem rank, não, mano. Quem é Vini? Quem é Vini? É o que eu perguntei. Ah, Vini é o cara tipo... Ah, não. Pode ver. Caralho, não, Vox. Praia de chorar, mano. Eu tô jogando benzão de Vigilock. Pode ver. Ah, não. Pode ver que eu não pegou esse boneco bosta de novo, né, velho. Ah, esses são muito invejosos, velho. Pior que a arma desse boneco vai ser mó gostosinha, velho. Não, é LMG, né? Ela tem um barulhinho... Parece a arma do... 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 Do maestro. Lá em cima o bondo, viu? Em cima? Delícia. Em cima. Em cima? Lá em cima. Aí, eu ando aqui embaixo, caçando o meu drone. Uuuuuh. Em cima. Arriba. Esse personagem com esse ícone rosa do caralho. Ai, porra. Perdi. Hard. Meu nome. Mentira, meu nick. Sou Maverick, sou Maverick. Fala, fala, pai. Fazer aquela. Ela qual? Não posso falar, mano. Mas olha onde eu tô... Tá, tá, tá. Tem um vídeo. Ó. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative. Não, pior que o meu drone não dá lá do outro lado. Tem um vídeo ali, Hard. A gente preenchei ele, danada. Tá subindo o terceiro andar agora, Hard. Tá subindo? Beleza. Tá, tá no terceiro andar. Tá aqui na janela, aqui no ping 4. Quebrou a janela agora. Ele tá na janela aí. Não, Hard. Não, Hard. Eu tô longe, velho. Matei. Relaxa. Relaxa, Lulip. Agora entra aí. Entra lá na torre. Agora eu desci. Vou ter que subir. Onde o cara morreu, Brody? Embaixo, corno. Mais embaixo. Não dá pra enxergar nada aí. Mano, acho que tem uma carinha... Vai aqui, Hard fixe aí, rapidão. Ai, errei. Caralho. Deu, Hard. Pode ir. Me enxergar o caralho. É trap da front, mané. A Volk tá nas copas. Tá não. Matou? Matei. Tá aqui comigo, Hard. Que susto que eu tomei, velho. É a Frosch. Onde? Ah, eu te ligou a safacada, mas eu caí no sabão. Beleza. Eu preciso ver isso, velho. Eu caí no sabão lá atrás. Não, apareceu. Cadê smoke? Tomei um susto, mano. Passei ali o cara escondido, velho. É mais do que em frazer. In my life. Será que eles vão pegar embaixo agora? É... I do believe que sim, hein? Ah, eu vou jogar de banho de qualquer jeito. Tanto faz. Aí tem um mundo. Ah. Aí tem um mundo. A gente não vai conseguir tirar o choque. Tem uma veco, tem uma veco. Pode ser? Não é problema. Sim, Redis. Eu sou streamer da FaZe, mano. O Rainbow Six. Embaixador de Rainbow Six da FaZe. Seque, né, mano? Mas é chique. Eu já vou dronar embaixo. Drone em cima, hein? Vamos ver se é embaixo. Divertido. Divertido. FaZe é, mano, é uma parada muito absurda, velho. É muita hora. Já viram o anel que o Tico ganhou? Cé, é louco, mano. Anel de 10 anos. Que sonho, que sonho. Nossa, esse mose parece uma mira, velho. The fuck? Ah, eu ia falar, tem mira como, velho? É. Tá sabendo legal os operadores do game. É, o capacete dele parece da mira. Beleza, mude. Ah, os caras foram em cima de novo. Por que capturar o drone e matam, né, velho? Caramba. Os caras não desistem, mano. Ah, eu perdi o meu drone pro Mose. Sim. Tem ligação na torre agora, Ragnar. Tem ligação? Vamos pra ele, se eu não vou por lá. Nossa, que grosso. Beleza, então. Fazer a play sozinho. Ah, tu tá aí? Tô aí. Não, não. Agora eu vou avançar. Não, agora foda-se. Agora eu vou avançar o nevão agora. Ah, então vai. Quebra lá pra mim, tá? Tem choque aqui, velho. Quebra onde? Um janelão. Pô, mas... Eu tava dentro do bombe os caras aqui já, mané. Deixa eu ver. Não, mas tá aberto já. Não precisa. Eita porra. Voltei metade do caminho pra... Pra nada. Cadê o... Cadê ele? Ele tava aqui. Deixa eu ver. Tô nem morde. Tem cara na escada branca. Tem cara por aí, velho. Vou botar na ligação. Ai, tem muso, tem muso, tem muso. Ai, ai, morri. Você vai achar uma bomba. Tá atrás do beliche aqui. Tem... Tem dispositivo de repulsão. Cuidado. Passou bem à frente. Ah, que timing, velho. Nada que eu tirei a cara, maluco passou. Voltei. Quebrei o escudo que tinha ali. Deixa eu só acarar um bagulho aqui. Rápido. Tomei, velho. Voltei saiu lá de trás do beliche lá. Na hora que eu tirei a cara, velho. Porra. Entrei. Beleza. Ele foi e voltou. Ligação, ligação da passarela. Tentou pegar ele. Ah, escada branca subiu. Aqui, ó. Nas costas. Contigo aí, mano. Contigo aí, esquerda. Nossa, o cara avançou atrasado. Matou o Snake, mano. Ele sabia do cara lá e abriu o cara. Meu Deus do céu, velho. Caralho, maldoso, maldoso. Você é louco, velho. Caralho. Cara, o Wild Rift é incrível. Agora é. Incrível pra eu lá. Recomendo, mano, fortemente. Fortemente. Vamos obras ou... Tenta forçar obras. Não dá, a gente vira. Nossa, a gente cai, beleza. Vou, vou. Estouro. O amor que existe entre nós dois É tudo o que eu sonhei pra mim É interesse pelo meu bingulim Vamos ganhar logo pra eles jogarem, vai. Ah, vamos, vai. Chega, chega de brincar. Ah, não fala que você tá tão legal hoje, velho. Vamos perder logo. Quer dizer, vamos demorar mais pra eles ir embora. Ele é muito gentil, velho. Pior que se a gente perder esse round, é o overtime pros caras, hein. É. A gente já perdeu no Rush. Sim! Então tá bom. Poxa, não. É evidente que a gente quer jogar rápido, mas o cara aqui não carrega. Pra que, né? Pior que o Vitupepeca aí é muito corajoso, né? O menino tá nível 24 jogando unranked. Brabo, hein? Tá, nível dá. Ah, tá começando, mas pelo menos tá começando pro lugar certo, pô. Não, é uma porra. Sem ruim que é nível 20. Casual é o lugar certo. Ele tá pior que o Vitupeca. Aqui você sofre muito, mano. Tem pique. Aqui é osso, velho. Tá maluco. O PCT, ele tá esquentando. O meu tá quase voando aqui e tá carregando. Vou até abrir um pokémonzinho pra ver. O PC da Xuxa, mano. Vou começar a abrir e vai carregar, ó. Olha, sabia sempre assim, velho. Ele fechou a line. Foi bait, foi bait. Mentira, eu não ia abrir esse pack, não. Esse pack aí foi bait. É só pro jogo aceitar, né, mano? É, então. A hora que você vai falar que vai abrir o pack, eu jogo, opa. Entendeu? O Drone localizou uma bomba. Embaixo. Irmão, eu escapei com o meu Drone aqui de forma de amargo escapar, mas eu vou perder agora. Eu vi ainda, Fax. Coisa do meu Drone. 10 segundos. Não tem, né? Não tem física. Eu achei que ele ficou escamando. Eu achei que tinha dois desses, cara. Eu achei, caralho, escalei meu primeiro, vamos pro segundo agora, velho. É um abraço. Não tem física, velho. Caralho, que triste. Ubi-Fysics. Tem cara aqui, ó. Correndo pra porta. Onde? Tem uma banxia aqui no ping. O cara foi pra porta. Tem choque ali atrás. Mano, se quiser tirar um... O Patif. Ah, o quê? Nossa. Beleza, o Patif. Tirou o choque, pelo menos? Mano, da onde que eu dei um skin de pizza pro Mose, velho? É da Twitch. Tá do baixo, essa porra? Nem lembra. Tá da Twitch, da Twitch Prime. Ah, é da Twitch Prime, é verdade. Tinha aquela parede... Essa parede da direita ali, ó, o Felipe. Aquela parede que não tá reforçada, ela tem um buraquinho, mano. O cara tá pegando pelo buraquinho de bala. Ah, o Nofax abriu agora lá a parede. Ah, mano... É, mas a não reforçada. O problema é a não reforçada, que ele tava marcando a não reforçada ali. Tem um smoke de dois lá na frente. Tem um buraquinho no chão ali, no Nofax. Nossa, linda, Nofax. Caraca, o que o reflexo, isso? Porta, o Felipe pegou. Vocês tão muito miados, mano. Só tenta dronar antes de ir. 6-2 contra 3, mano. Nós dois podre contra 3. É... Tem um corredor. Pilar, 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 pilar. Dois pilar, é dois pilar. Meluso tava ali também. Ah... Ai, porra, mano. Mandou bom. Sobe. Não, sobe. Tem drones, fi? Pegou em cima de tu. Aham, na torre. Na porta da torre. Tem um minuto. Ó, o delay que eu tô pondo é 30 segundos. A Twitch coloca mais uns 10 segundos. É sim. Então deve dar uns 40, mano, de delay. É o suficiente pros caras não... Caralho, a Meluso tem um PC do Dog com a Xótica da Frost. E eu consigo interagir legal com vocês. É zona, né? Caras, só desistiram mesmo. Ah, foda-se, né? Mas é fácil. Por que você vai se forçar? Nem cair pra nova. Tem um monte de bagulho pronta aí. Só joga o dado, mano. E vê o que acontece. Você não quebrou a câmera, velho. Aí não quer chamar atenção. Nossa, tinha outra câmera. Tem uma Valkyrie também. A Valkyrie. 10 segundos restantes. Nossa. Overtime. Só porque o Dereza quer jogar. Se ele não quiser, senti a G. Não quero não. Tô tomando meus bonecos aqui. Eu nunca tenho tempo a uma... Olha a confiança do menino. Vai lá, mano. Faz uma coxinha. Deliciano. O maluco só tá 12 e 3, tá? Esse maluco, deixa eu ver. É, o maluco tá carregando o time, né? Jogando muito. Vi em... Em cima? Não, vira embaixo. Põe embaixo, põe embaixo, põe embaixo. Pode escolher aí. Eu já vou sobrar. Eu tenho vários skins pros bonecos que eu nunca joguei, velho. Eu não sei onde vem essas porra, não. Eu acho que devem ir nos pacotes, né? É, pacote. Prime, passe. Vem de todo lado, né, mano? Não tem um boneco, não tem skin, velho. Boa, nono. Eu ia te pedir esse escudo mesmo. Eu peguei o eco só por causa desse escudo. Você reforça esse sapão lá ou eu vou atir? Vamos lá. Pinga aí pra mim, nem sei onde é. É lá no teatro. O maluco já tá aqui, velho. Achou? O tal do Vitor já fechou, já. Do Vitor Pepeca. Guys, olha a branca aí. Freezer, o Nice Ball. É isso aí. Caralho, é só o Eco e o Smoke que tem shield agora? Não sei. Ah, Lib, tem. Nossa, Montagne, velho. É rush freezer. Tem o Montagne do outro lado. É a entrada principal ou não? Já quebrou minha câmera, quebrou meu eco. Já tá aqui no freezer? Tem drone azul, hein. Tá no freezer já. Tá rushando no freezer. Drone azul, drone azul. Quebrou o sapão do freezer. O Montagne tá aqui, ó. É, mano. É só smoke, eco e... E alibi que tem shield agora. Segura o meu shield. Tem cara na escada também. Montagne aqui. Ah não, é ela tem também. Segura ele, segura ele. Eu vou tentar pegar a costa. A Ashe. Nossa, eu ia pegar ela, velho. Nossa, um nazarado, velho. Vou botar a bomba. Onde, 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 onde? Me dando agora para a Ashe. Aí mesmo, no Pilar. Ashe no chão. Acabou a bola, velho. Felipe, do céu. Tem três aí. Dois na porta do bomba e um corredor. Tô com nove de vida. Boa. Tem um freezer. Avançando. É o Ace. Tá aparecendo na porta do freezer. Tomei. Tava com muito pouca vida. Olha a porta principal de alguém para mim. A escada, a escada é um. Que? Tava agachadinho lá atrás do armário. Aí mesmo. Boa. Caraca. Bota um. Ai. Caraca, velho. Boa. Só desarmar. Vai lá. Boa, filho. Acabou minhas balas. Eu atirei em três, cara. O Felipe atirou em três e não matou ninguém. Me. Mano, eu atirei na Ashe, atirei na Zofia e atirei na montanha. Os três de costas. Não matou ninguém. Os três de costas. De costas é difícil de matar, velho. O que mais me impressionou foi que tu atirou na Ashe e ninguém virou. Tu atirou na Zofia e ninguém virou. Caralho. Ô, eu vou te falar. E a Zofia dormindo ali, mano? Dormindo, vocês viram? Não, não, mano. Ah, eu vi no replay agora. Dormindo, dormindo. Mas tomou bala, né? Não, e ela tava milhando torre. Só que eles sabiam onde a gente tava. Caralho, os malucos brisaram o forte. Eles vão em cima de novo, hein? Será? Não sei, mano. Eu fui meio neutro agora. Tô confiando em cima deles, não. É que eu pego o desativador? Gente, minha senha, depois eu configuro. Tanto faz, tanto faz. É automático. Minha sense é... Eu tô 10x10 e 400 de DPI, pra quem perguntou. Mano, a Zofia ficou olhando ainda pra escada, mano. Ignorou, velho. Precisamos encontrar a bomba. Nossa, mas aquele Montagne quase fodeu o jogo, velho. Puta que pariu. E eu não ouvi ele desarmando, velho. Que ódio. Tá aí em cima. Ah, aquela? Deixa eu mudar meu spawn. Meu spawn. Nossa. Tem mauzo, hein, guys. Cuidado. Pegou meu... Tem mauzo. Tem mauzo. Tá replicado. Parou de olhar pro lado, não morreu mais, mano. Essa é a tinta. Tá ativada. Certeza que vai ter cara lá, hein, Hard. Cuidado. Mata ele. Cara onde? Torre, guys? Uma torre maior. É, provavelmente. Eu vou dronar lá. Eu nunca errei. Beleza. Beleza. Caraca, mano. Segura, Hard. Não avança, não avança. Ah, avança no ente, Hard. Abri na porta. Abri na porta. E esquerda, ó. Não pinga. Segura. Ó, foi palco. Ó, foi palco. Vocês acharam uma bomba. Olha, eu tenho que subir o rapel lá, Hard. Tem cara lá em cima, no terceiro andar. Tem? Me... Quebra aí, mano. Vou fechar a porta. O pernador está clear, Hard. Aí, o maluco subiu. Cuidado, tem uma Valk embaixo aí, Hard. Tem um click. A Valk pegou. Tem um cara em cima, no terceiro andar, Hard. No terceiro andar, tem um cara. Puta merda. Ah, esse inimigo está fazendo barulho aqui. Que lado, mais ou menos, que ele está? Está no terceiro andar, para o lado de cá. Eu não tenho visão dele. Dispositivo de repulsão implantado. Ali. Eu vei. Ah, boa. Deu um aqui. Marca onde é que você quer que o Pix. Mano, eu preciso de alguém para pressionar o card das crianças. No cantinho do card das crianças aqui. No pinguinho. Ah, o que, velho? Tentar me finalizar. Calma aí. Mano, do céu. Como é esse carro? O desativador não está mais. É nós dois. O moleque mais me atrapalha o que ajuda. Coitado, mano. Está totalmente perdido. Alá. Nossa, o maluco agosto. Cagou os dois. Relaxa. Marca aí. Beleza. Ah, mano. Estava deitado, velho. Que timing, hein, mano. Olha que você deitou. Tirou a DS. O maluco passou. Olha. Olha. Ele foi atirar em você e me matou lá atrás. É, então. Cagadíssimo. Esse maluco estudou o meu jogo. Quando eu deitei, o cara... O maluco está com 17 barra 4. Esse é o Vinim que a gente está enfrentando. Está foda. Vinim e avius. Ai, ai. Que merda. Qual que é, Leco? O que você preferir, mano. Precisou do quê? Vai com o seu melhor. Vai com o seu melhor. Está de Jäger. Leruninha. O decaide. De foco, então. Agora que eu ia falar para o maluco, olha as costas. Eu estou puto que eu estava muito no pré-fire nesse cara, velho. Ele conseguiu acertar entre uma bala e outra, mano. Ai, que ódio, velho. Caralho, velho. Defenda a localização das bombas. Se eu olhar para o lado, você está olhando para o lado. Se eu olhar para o lado. Nossa, Hulk, velho. Olha para o lado. O maluco, ele vai ficar mais tempo vivo no fax. Eu achei que tinha alguém do meu lado, tá ligado? Falou não, eu não quero mais. Quem vai ficar a torre, quem vai ficar a torre aí, marcando a torre? Eu não sei. É o maior? Eu vou colocar a câmera indestrutível aqui, olha. Não precisa da cara, hein, guys. Matisse, aquela ligação aqui. Qual que você quer, mano? Aqui na... Está branca aqui, olha. Aço, aço, aço. Desculpa, Tiff. Vamos lá, cara. Bravo. Pode ser que eu esteja morto, tá? Não, agora eu quero que essa aruna venha, essa fila da punta. Vamos para o escâmero, velho. Porra. Boa, Fih. Não, Fax, eu jogo uma aqui, olha. Onde? Ah, tu já jogou aqui, deixando. A gente já tem, já. Aqui, olha, vem cá, então. Boa, Fih. Ali os caras sabem, eu joguei na aí, eu quero entrar e quebrar na outra. O Defuse está comigo aqui. Vamos pular o arsenal aqui, tem um pedro ali. Mais um, né? Não, foi a boa, fez a boa, fez a boa. O Defuse está lá na torre maior. Eu não sei quem é que eu peguei. Nossa, eu pindei nessa nômade, que triste, velho. Nossa, a câmera é termal ainda. Bruno. Embaixo. Embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo do Kitz. Tem cauda aí, deixa eu olhar pra vocês aqui. Animal. Entrou animal, a Inge. Está no ping. No ping. Ela vai desmocar. Vai jogar a candela dela. Tira a cara, tira a cara. Ela foi pro quarto. Ela está no quarto agora, Fih. Saiu. Estou marcando a escada lá, Fih. Escada lá de fora. Escada branca tem. Escada branca, Ashe. No ping. Em cima já, está em cima já. Desceu. Quem é que esse maluco morreu? Janela aqui atrás. Acho que a torre tem, hein, guys. Em cima. De cima. De cima tem. É rapaz invertido esse aí? Em cima? Olha, animal de novo. Animal avançando a Ashe. O ping na porta. Está na porta. Boa. Peguei ela. Era o melhor deles, tá? Eu aqui comigo. Calma, Harry. Deixa eu ver. Tem câmera. Entrou. Ruxou, só ruxou. O ping. Está na porta, lá da porta. É isso, tio. Está cego. Cadê eu? Relaxa, estou procurando as câmeras. Vamos aqui em cima. Está no teto. Está no teto mesmo. É isso. Estou vindo ele aqui para cima. Janela do animal aqui. No ping 4. Deixa. Estou marcando o animal lá. Só deixar, deixa ele, deixa ele, deixa ele. O maluco está emocionadíssimo. É o mal nomad. Puxou o rapel. Está no teto. Ele não vai dar aqui, ó. Janela. Entrou o animal. Caralho, o hardzão. Deve ser triste eu matar 17 pentes ainda. É, né, mano. Coitado, o menino deve estar chateado lá, mano. A partida foi boa, hein, mano. Não, não. Caralho, vitória é difícil. Ah, mas eu pidei na nômade. Eu pidei na nômade, que triste.